Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Ultravioleta Mastercard Black do Nubank. Pois é, o Nubank demorou, mas está reagindo ao seu cartão supremo, o Ultravioleta Mastercard Black. Terá sala VIP. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês, que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda, e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black, diamante, imersão de passagens, e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Gente, como vocês sabem, o Nubank é um cartão difícil, né? Porque é um cartão que foi lançado aí, sem grandes benefícios para o mercado competitivo do cartão Mastercard Black. O Nubank, vocês voltaram em alguns anos atrás, eles eram irredutíveis a ter a bandeira Mastercard Black, era Gold e Platinum, e quando falavam de Black, eles tentavam falar que o Mastercard Black não tinha tanta vantagem assim, que o cartão Platinum e o Gold tinham seu perfil de cliente. Logo depois, o Nubank, juntamente com a Anitta, que virou embaixadora do Nubank, lançaram o cartão Ultravioleta Mastercard Black, um grande evento do Nubank aí, para lançar o seu cartão Black de metal. É o primeiro cartão Mastercard Black, na época, lançado na bandeira Mastercard Black, feito de metal. Então, o Nubank foi inovador para trazer o cartão. No entanto, o cartão veio sem grandes benefícios, por exemplo, não tinha pontuação, não tem sala VIP limitada, não tem sala VIP de graça, e o cartão veio assim, somente com os benefícios próprios da bandeira Mastercard Black. O cliente gasta no cartão, ganha 1% de cashback, que pode converter investimentos no Nubank, e transformar os pontos em milhas da Smiles, ou seja, a cada 4 pontos no Nubank Rewards, vira uma milha Smiles. É como se fosse 1.5 a cada dólar gasto, no cartão Black, que acaba sendo ruim. Acesso à sala VIP somente da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos para voos internacionais, ou seja, o cliente do Nubank, caso queira viajar nacional, por Curitiba, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Uberlândia, Recife, outros destinos no Brasil, tem que pagar os acessos na sala VIP. São 32 até 49 dólares dependendo da sala VIP. Porém, o cliente do Nubank pode usar o cartão nas salas da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3 para voos internacionais. Agora, para voo nacional, é obrigado a pagar os acessos. A anuidade do cartão é 12 parcelas de 49 reais. Você pode isentar ela nos gastos mensais. 5 mil por mês isenta a anuidade ou 50 mil de investimento isenta a anuidade junto ao Nubank. Você pode solicitar um cartão adicional também que te daria acesso de graça junto às salas da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos. O problema do cartão é a pontuação, que é muito baixa, e não ter acesso nenhum às salas VIP do Lounge Key, tampouco do Priority Pass. Mas o Nubank acaba ali de estar construindo, na verdade, no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, uma sala VIP exclusiva para a Ultravioleta. Cliente do Nubank Ultravioleta terá acesso exclusivo a essa sala VIP, também para voos internacionais, que acaba sendo apenas uma sala exclusiva para o cliente Ultravioleta. Uma porque ele já tem acesso à sala da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos. Eu não faria isso se fosse Nubank, não faria uma sala própria para manter clientes ali, porque por mais que hoje o mercado venha fazendo isso, o Inter fez, o Bradesco tem, o BRB fez, eu não acho legal você ter uma sala própria para o cartão, sendo que o que o cliente almeja mesmo é ter acessos a várias salas VIP, não uma só. Há rumores que o Nubank vai ter 4 a 6 acessos no Lounge Key. Caso isso aconteça, realmente será interessante o cartão do Nubank, que ele vai ficar acima da média de acesso, porque geralmente é 2 ou 4 acessos o cartão quando não é ilimitado. Se o Nubank chegar com 6 acessos ao Lounge Key e uma sala própria da Mastercard Black, juntamente com o Nubank, será interessante. Uma sala ultravioleta Black para o cliente Black do Nubank. Então, aí sim acaba sendo legal. Uma sala própria, mais o acesso ao Lounge Key. Tem um custo, então a gente não sabe quantos acessos vai ter e se o Nubank vai manter essa proposta. Ou eles vão desistir de dar o acesso ao Lounge Key para manter acesso à sala própria da Nubank para voos internacionais. O que se sabe, que você sabe também, é que quando o banco libera acesso na sala VIP para voos nacionais, muitas pessoas acabam fazendo ultrapassas, né? Dando cartão adicional para pessoas que não poderia ter, dá um cartão adicional para pessoas e vende o cartão adicional, acaba usando exageradamente os acessos nas salas VIP. Por exemplo, tem 6 acessos, o cara está em uma sala, vai para outra, e assim levando o custo para o seu banco, né? Então a gente não sabe se o Nubank vai manter o acesso para a sala VIP do Lounge Key ou só vai manter acesso às salas da Mastercard Black, no caso, para a Ultravioleta Internacional. Se for a sala nova do Nubank para a Ultravioleta, o cliente do Ultravioleta teria acesso às duas salas da Mastercard Black mais a sala do Ultravioleta, que é exclusiva. Então se não gostar da Nubank, pode ir para a Mastercard Black. Só que ainda continua sendo, um acesso apenas para voos internacionais. Enquanto o cliente do Nubank vai fazer viagens nacionais, acaba não podendo usar de graça. Pode usar, mas tem que pagar. Em contra-partida, outros cartões com a mesma versão Black têm dois acessos pelo menos, ou acessos ilimitados. Só para você ter uma ideia, alguns cartões Black no Brasil, eles começam com zero acesso, como é o caso do Nubank, e tem cartões que vêm com dois acessos, com três acessos, isso da Mastercard Black, dois acessos, vou dar um exemplo, o Itaú Black, o Unique Black de Santander, os cartões Bradesco Black, então vem com dois acessos. Três acessos, o cartão Black, os cartões Black do BRB, que é o Adega, o AB, o BRB Mastercard Black do Flamengo, o BRB Black normal, três acessos. Quatro acessos, por exemplo, o Banrisul Mastercard Black, seis acessos, o cartão Black do Inter, Mastercard Black, dez acessos, o cartão Black da Porto Seguro, e aí você teria 12 acessos para os cartões, no caso, adicionais do The One, e limitado acessos às salas VIP da Mastercard Black, inclusive cartão The One, inclusive cartão do BTG Black, o Black Merit, o Black do Unicred, então alguns cartões ilimitados e alguns cartões que começam com alguma quantidade de acessos. Vamos torcer para o Nubank que lance essa quantidade de acesso de quatro a seis, pelo menos estaria acima da margem, estaria acima da média dos clientes que tem o cartão Mastercard Black. E lançando a sala VIP, vai ser bem interessante também para clientes do Nubank nessa modalidade, né? Então, vai ser bem interessante se isso realmente se concretizar aqui em São Paulo, na sala em Guarulhos, Terminal 3, e se o cartão vier com acesso ao Lounge Key, vai ser bem interessante também para os portadores da Mastercard Black Ultravioleta do Nubank. Precisa, porque a Ultravioleta está abandonada, né? É um cartão que, se você compara ele com o mercado, está ruim. Se você pegar, por exemplo, o Sofisa Direto, que é o Mastercard Black, ele também não tem nem acesso nenhum à loja aqui, somente a sala da Mastercard Black 1 e 2, porém o Sofisa pontua pontos em restaurantes, né? Então, acaba dando cashback de 5% em restaurante, interessantíssimo, né? 1% no dia a dia, né? Então, alguns cartões estão se mexendo, ficando melhor que o Ultravioleta. e o Nubank perdendo para vários bancos, vários cartões, a sua modalidade Black. O legal dele é que você isenta na idade com 50 mil e por gastos mensais de 5 mil reais. O spread de 4%, o IOF de 4,38% em 2024, é podendo chegar a zero em 2028, né? De IOF. Então, está aí para vocês essa novidade do Ultravioleta chegando no mercado aqui para vocês pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Wellington Vasconcelos, um grande abraço. Vanessa Santos, um grande abraço. Anderson Abranches, um grande abraço. Doutor João Barros, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto